Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Nos próximos capítulos de verão 90, Mercedes Ferreira Lima, Totiena e Vélez Perderá todo o seu patrimônio, depois de entregar os seus bens para Andréas Morad Gabriel Godove Tô passada a ferro, Figueirinha Que história louca é essa? Dirá a Lidiane, Cláudia Raia, ao descobrir de que Mercedes perdeu todos os seus bens Perdeu, Playboy Quinzão, Alexandre Borges, que estará no recinto Se desesperará já que esse patrimônio que Andréas Morad fez, desaparecer como fumaça, também era dele Como assim, todo o dinheiro, todo o nosso patrimônio A Mercedes entregou tudo nas mãos daquele carcamano Depois, eu que sou desvairado Mercedes nos arruinou Agora sim, estamos totalmente quebrados Ponto Aral Magnata A Eterna Pantera tentará amenizar o ânimo de seu amado Quilzão, isso não é o mais importante agora Você não vê o quanto a Mercedes deve estar sofrendo Ela estava apaixonada por um cafajeste que enganou ela esse tempo todo Tadinha da Sebete, gente Acrescentará a Lidiane, que ficará sensibilizada com Mercedes Música 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 Música